I'm hurting baby, I'm broken down, I need your loving, loving, I need it now Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! E hoje eu estou aqui para aceitar um desafio que eu mesma me propus que é tentar fazer uma maquiagem usando somente batom e você vai acompanhar juntamente comigo para ver o passo a passo e ver se isso vai dar certo, porque eu não sei se der certo você vai poder se maquiar usando só batom na sua casa eu separo alguns produtinhos, a única coisa gente, são duas na verdade que eu vou usar, que não é batom, é uma base eu vou usar essa amostra aqui da Ruby Rose que é a L2 porque a minha full size é L3 e não é o tom na minha pele e também uma máscara para cílios que é essa aqui da Big Impact então eu vou usar pó, vou usar só a base então eu já vou fazer a aplicação aqui juntamente com vocês Agora que eu passei a base no rosto eu separei três batons para a gente tentar fazer a sombra eu separei esse aqui que é o hibisco da Mahave ops, está ao contrário os batons da Mahave são muito bons esse aqui, ó, da Onix ele é um metalizado essa cor é o Açaí e esse aqui é um da Ruby Rose ele é um mate e a cor dele é hum... cadê? 236 que é esse marrom aqui, ó então, vou pegar aqui o pincel antes de fazer o olho, vou fazer a sobrancelha eu vou usar esse mesmo marrom aqui vamos dar só uma preenchida aproveitar que eu já estou com o pincel em mãos eu estava esquecendo da sobrancelha, né? e outra exceção também é o pincel, né gente? que daí não tem como fazer tudo com as mãos não nesse vídeo se vocês quiserem que eu faça uma maquiagem usando somente os dedos deixa aqui pra mim nos comentários Ju, quero maquiagem só usando os dedos que daí eu faço maquiagem sem usar o pincel que é bem difícil, hein? não é fácil, não? esse marrom não é a tonalidade da minha sobrancelha porque eu uso o mais escuro mas... como eu esqueci de pegar um batom vai esse aqui mesmo até que tá ficando bom só pra preencher pronto preenchi a sobrancelha e agora vamos começar a aplicar como o batom é mais duro então eu vou usar um pincel mais durinho que esse aqui ele é da Mary Kay cadê? aqui ele é da Mary Kay então eu vou usar ele pra fazer um fundo no meu olho vamos ver se vai pigmentar tem que forçar bem tem que ter uma coisa pra não quebrar meu batom, né? olha está dando certo vamos aqui dar uma esfumada ai esse pincel é tão durinho, gente ele dá uma espetadinha, sabe? no olho por isso que eu quase não uso porque eu sinto que ele machuca então olha tá dando certo não sei se pra você está parecendo como está parecendo pra mim tem essa esfumada aqui, ó ficou legal esse fundo marrom já gostei já gostei tá aprovado aqui deu pra usar na sobrancelha deu pra fazer o fundo da minha sombra agora nós vamos para o que? deixa eu ver aqui porque ambos os batons esse aqui é um mate metalizado e esse aqui é mate então ele seca muito rápido eu vou ter que aplicar e já esfumar vamos aqui eu vou fazer esse aqui na pálpebra toda vamos ver se vai dar certo passa aqui vou usar esse pincelzinho aqui ó que vem vou usar o outro lá tá? que está limpo ai eu fechei o olho vamos dar aqui ó pra você ver como que ele ele é mate ó já está alterando a cor ai meu Deus vamos aplicar ele em toda a pálpebra vamos vamos arriscar aqui nossa que cheiroso cheirinho de chiclete não não é chiclete é um cheiro mais gostoso do que chiclete daí eu venho com esse pincel duro aqui de novo pra não ficar marcado como é mate olha gente que incrível fiz a transição de cores com batom caramba olha já gostei já gostei espero que eu não estrague pronto gente olha isso aqui e a claridade mudou porque eu acendi o flash do celular tá? porque a luzinha está aqui embaixo mas eu não tenho onde encaixar ela pra poder gravar então eu liguei o flash até bom que mostra mais detalhados pra vocês caminhão todo vídeo meu né oi moto é caminhão que passa beleza então agora eu já vou aproveitar que eu já passei a base eu não vou fazer praticamente mais nada e eu vou aplicar embaixo gente aqui ó pra gente fazer aquele detalhe que a gente sempre faz na maquiagem então eu venho aqui com cuidado pra não enfiar no olho né que eu sou mestre em fazer isso eita tem um negocinho aqui preto e já vou esfumando olha pra gente ficar com uma cor aqui embaixo dar uma realçada esfumo com esse deixa eu esfumar esse aqui antes que ele grude aqui e fica impossível de tirar olha parece que eu levou um soco na cara né olha agora eu venho com esse mais durinho aqui e bota a força nessa mão depois a gente corrige ó só de passar a mão já dá pra corrigir o que fica muito embaixo pronto a gente corrige gente a gente corrige ai eu esqueci que tinha o corretivo pra passar tem problema eu ajudo a arrumar com o corretivo pra consertar por último agora nessa parte aqui das sombras vou usar esse metalizado aqui então eu vou usar nesse início pra dar uma cor aqui diferenciada até o meio só sabe pra dar aquela diferenciada aquela mistura de cores aqui pra não ficar só nesse básico agora eu não posso olhar pra cima que se não eu vou borrar cadê o pincel tá aqui limpadinha aqui gente amei eu quase não uso esse pincel aqui não mas hoje ele está me ajudando muito hein e daí a gente faz o que? ficou dividido a gente pega o pincel duro de novo e taca ali esfumar aqui ó ó transição de cores gente estão gostando do resultado? eu acho que tá ficando bom pra você por exemplo que não tem não tem sombra nossa quantos anos eu fiquei só com batom em casa porque que eu não pensei nisso né eu não tinha como comprar sombra nem nada disso então eu passava só batom eu poderia ter aproveitado pra poder usar né gente tá muito bom eu não achei que ficaria assim não achei que ia ficar tudo cagado mas vamos esperar até na hora do delineado né o delineado que é a minha dificuldade maior vamos ver se vai dar certo agora vamos continuar nessa pele e o que que a gente vai usar gente eu peguei três itens aqui pra fazer contorno blush um é esse aqui luxe da Avon a cor é a vinho opala ó eu vou usar ele como blush esse aqui é o branco que eu vou usar como corretivo porque ele não fica tão branco e esse aqui é o fucsia da Mary Kay e eu vou usar como o contorno são os mais escuros que eu tenho eu iria usar esse aqui da Ruby Rose e como o contorno só que ele é mate ele vai secar muito rápido então primeiro eu vou aplicar o branco que é o corretivo vou dar uma arrumada nisso aqui ó pra eu também não ficar parecendo um Gasparzinho né então eu vou aplicar bem pouquinho gente pra não ficar muita coisa não só pra dar uma iluminada mesmo olha dá pra ele ficar até como iluminador eu esqueci do iluminador vou pegar a esponja olhando pra trás e vou consertar isso aqui ó uau que legal olha isso olha dá pra consertar mesmo pronto consertei arrumei serviu de corretivo batom branco corretivo vamos pro que agora vamos pro que meu batom marrom meu batom branco ficou marrom vamos para o contorno que eu vou usar esse fuxi aqui do American vamos ver se vai dar certo né gente ficou bem rosa meu Deus será que vai dar certo eita nós não é que tá dando certo olha dá pra dar uma esfumada boa nele aqui e bora que bora gente usar o batom pra fazer o contorno eu indico que seja um batom mais voltado pro marrom mas como eu disse o da Ruby Rose ai ficou manchado aqui gente peraí deixa eu arrumar o da Ruby Rose ele é muito marrom ó você não pode desistir se você desistir você vai falar meu Deus não vou usar isso aqui aqui ó a gente dá uma esfumadinha pra ser pra baixo no nariz até essa marcação sumir pronto ó se você ver que não tá ficando legal aqui dá a impressão que ficou mais um mais largo que o outro se você ver que não tá ficando legal deixa eu pegar aqui você vai corrigindo com a base se você tiver e vai esfumando aí ó aqui invadiu um pouquinho então esfumar sempre é o segredo aqui ó aqui ficou entrou muito esse ó e a sombra também não tá ajudando não então passei um pouquinho aqui corrigido e vamos aplicar o blush deixa eu aplicar com cuidado vou dar só umas pintinhas assim ó pra não ficar aquela coisa muito vermelha daí eu venho com a esponjinha ou com o pincel se você tiver o pincel e vamos ficar aqui rosadinha ó bem de pertinho pra vocês como tá ficando tá dando certo agora falta o que? o que que falta aqui? ah é falta o batom e o delineado gente eu vou usar esse preto aqui ó da marca da Avon ai não sei vamos tentar vamos tentar vai ae tá dando certo é porque o batom vai tirando a cor do outro e o outro vai tirando a cor de um não sei se dá pra entender o que eu quero dizer aí ó está dando certo gente que demais vamos lá vamos decorar o que a bíblia tem pra ensinar ai falei esse olho aqui meu ele é mestre que eu enfio as coisas nele então agora eu vou pegar aqui a base só pra poder consertar esse final pra ficar igual né deixa eu fazer mostrando pra vocês e puxa aqui ó viu ai que demais gente por ser com batom tá ótimo né esse aqui ficou muito rabudo deixa eu arrumar ele aqui por ser com batom está ótimo vamos ser bem direto agora falta o que o batom só o batom e a máscara pra cílios então já vou passar a máscara pra cílios pra ficar livre dessa parte do olho depois de ter aplicado a máscara eu vou passar esse batom aqui ele é o da Vult ele é um batom mate e não tem a cor dele aqui então eu vou aplicar ele na boca ah batom aplicado gente olha isso eu fiquei muito feliz com o resultado sinceramente eu fiquei muito feliz se tivesse ficado uma cagada eu já tinha falado ficou muito ruim mas eu gostei do resultado eu gostei muito porque foram produtos assim que a gente tem em casa a gente sempre tem pelo menos um batom em casa e que você vê que dá pra fazer uma maquiagem bem elaborada hein moto obrigada bem elaborado usando somente batom então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse é só deixar aqui pra mim deixe a sugestão de vídeo também pra poder trazer conteúdo é... pra trazer conteúdo novo e legal pra vocês tá bom? um beijo se você não se inscreveu se inscreve e deixa o like tá? tchau tchau tchau